Cruzeiro! 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 Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração E muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Eu vou aonde você for, só pra ver você jogar com o coração E muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil Cruzeiro! Já está valendo, jogo iniciado! Vitor! Passe cortado pela defesa, a jogada era perigosa A bola chega no pé Ele tenta driblar ali no bolo, não pode perder a bola Viu bem o companheiro e fez o lançamento Boa bola levantada Que gola! Que gola! Aço! Gol! Eles pulam na frente no primeiro tempo No Cruzeiro! Mas o jogo ainda não está definido Muito! Vamos ver chances para o momento! Eles abriram o placar! 1 a 0 agora! 1 a 0! 1 a 0! 1 a 0! Foi bem ali a zaga para acabar com a festa! 1 a 0! 1 a 0! 1 a 0! 1 a 0! mesmo. Não era uma bola fácil, mas o goleiro estava bem posicionado, Prieto. Faz o passe com as mãos ali o goleiro. Bela cabeçada, sem medo. Kleber Gaúcho. Segue o jogo. Bola com a defesa. Se avançar mais, pode sair um cruzamento. Tiro de meta. O goleiro vai repor a bola em jogo. Enfiou a cabeça na bola. Mandou dali mesmo. Ele precisa melhorar a mira se quiser marcar. Assim fica difícil. Cabeçada providencial, hein? Bom lance. A zaga adivinhou o que ele ia fazer e cortou o passe. Danilo Portugal. Pegou a bola no meio. Precisa de rapidez para sair. Tem que marcar dali. Tem que marcar dali. Tirou dali o goleiro. Enfiou o pé do meio da rua. Pega o goleiro. Bola difícil. Mostrou um bom posicionamento ali. O goleiro preferiu despachar a bola lá para frente. Tirou o zagueiro de qualquer jeito. O juiz pegou uma falta ali. Não vai sair cartão. Luciano Almeida. Lindo passe. Olha a chance pintando. Vai pintar o chute. Espalma o goleiro. Pega no zagueiro. Bom cabeceio. Pegou em cheio na bola. Deu no pé do companheiro. Bola na área. Bola perigosa na área. Cortou o zagueiro. Batida pro gol de muito longe. A bola sai novamente. Vai ser cobrado mais um escanteio por ali. Saltou o goleiro para ficar com ela. O goleiro repõe a bola em jogo por ali. Cabeçada nela. Jogo aberto. Nada de embolar pelo meio. Chega a zaga para tirar da área. Perderam a bola. Tiveram a chance de marcar. O goleiro repõe a bola. Mandou para longe. Júlio Santos. Roubou o gol. Deu gol. Ele buscou o ângulo e foi muito feliz. Um gol para ver e rever. É a segunda vez que ele vai para as redes. Uma atuação memorável. O goleiro repõe a bola do cruzeiro. O goleiro repõe a bola do cruzeiro. Eles conseguem uma margem de segurança agora. 2 a 0. Perderam a posse de bola após o lateral mal batido. Romerito. Chega bem a defesa para cortar o ataque. Domina bem a bola alta por ali. O goleiro apareceu bem e não deu rebote. Prieto. O melhor é o batador. 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 Ele pediu falta e o juiz marcou. Acho que foi no grito, hein? O goleiro pratica a defesa sem nenhuma dificuldade. Cabeçada com força. Vitor. Firme o zagueiro para cortar a bola. A jogada era perigosa. Defendeu no goleiro. Mais um gol e foi um gol baixo. O jogo já virou humilhação. Estamos no primeiro tempo e não dá para dizer que o jogo já está definido. Mas o outro time precisa de um verdadeiro milagre. Ele está no daqueles dias em que está tudo certo. Já são três gols. A vantagem é cada vez maior. 3 a 0 agora. A bola ficou dando sopa por ali e a defesa dominou. O árbitro marcou a falta, mas decidiu não mostrar nada. Não dá para entender. Tem que ter cartão aí. Foi uma boa tentativa, Prieto. Mas é óbvio que ele está chateado porque a bola não entrou. O que é o matador? 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 Que bela testada, hein? O que é o matador? O que é o matador? O que é o matador? Ele é o último homem. O goleiro se desespera. Pegou o goleiro. Olha o rebote. Mete o pé na bola o zagueiro. Afasta o perigo. Será que ele acerta daí? Ainda tinha mais, hein? Que golaço. Um verdadeiro massacre por aqui no primeiro tempo. Para mim, o jogo está definido. Isso é que é eficiência. Ele não está errando nada hoje. Bom passe ali na frente. Bom passe ali na frente. Vitor. Romerito. Que passe bem executado. Pegou de vôleio. Acho que ele escorregou na hora de chutar, hein? Que pena. Cléber Gaúcho. Cléber Gaúcho. Essa saiu pela lateral. Ele procura alguém livre para arremessar a bola. Cléber Gaúcho. Essa saiu pela lateral. Bateu o lateral em cima do adversário. Assim fica difícil. Danilo Portugal. Ele rifou a bola. Olha a batida de longe. Usa as mãos para passar a bola. Está na área. Manda para o gol. Aí. Não. Defendeu o goleiro. Conseguiu resvalar na bola no último instante. Eles não estão dando folga para o goleiro. Impressionante. Vitor. A chuva chega por aqui, PVC. Agora a tática fica em segundo plano, não é? É isso, Diego. Eu acredito que as chances de reação do time da casa agora vão se resumir nas bolas pelo alto. Cruza logo, meu filho. Que perigo. Defa na área. Foi bem no zagueiro. Se falhasse, o atacante estaria na cara do gol. Fabiano. Ele se prepara para fazer um arremesso por ali. O primeiro tempo de pesadelo para um dos times. 4 a 0 do parque. Lima no vestiário será calmo. Eles dominaram completamente as ações e só precisam manter o ritmo no segundo tempo. O primeiro tempo de pesadelo para um dos times. Só pra ver você jogar com o coração e muito amor. É o meu cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos cruzeirão. Vamos, vamos ganhar. Só pra ver você jogar com o coração e muito amor. É o meu cruzeiro mais querido do Brasil. É o meu cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos cruzeirão. Vamos, vamos ganhar. Só pra ver você jogar com o coração e muito amor. É o meu cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos cruzeirão. É o meu cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos cruzeirão. Vamos, vamos ganhar. Vamos, vamos ganhar. Falou aonde você for. Os tílios trotam de lado. Vamos para a etapa final. Este é o início da etapa final. Acredito que teremos um bom jogo. Não vai ser mole entrar nessa defesa. Tem muita gente por ali. O ataque tem mais jogadores. Só precisam de calma agora. Cortou a defesa. Que bola açucarada. Vitor. Romerito. A defesa marcou em cima agora. Os aquelos foram muito bem por isso. Uma bomba de Ló. Outro gol. Caminhamos para uma goleada histórica. O goleiro não acreditou que depois arriscaram dali. E aí está o resultado. Um lindo chute. Ele quase furou a rede. Chegou muito rápido no lance. E encheu o pé para atirar do goleiro. Do cruzeiro. 5 a 0 e eu acho que vem mais por aí. A torteira está aberta. Só falta o goleiro. Ele pode entrar com o bole e tudo. Perigo afastado pela defesa. Cléber Gaúcho. Lindo lance de cabeça. Vai arriscar dali. Conseguiu praticar a defesa sem problemas. Estava muito bem posicionado o goleiro. Romerito. Romerito. Danilo Portugal. Se o passe saísse seria perigoso. Mostrou categoria no passe. Todos esperam um cruzamento daí. Foi bem ali de cabeça. Ele tenta abrir espaços pela lateral. Olha o cruzamento. Afasta a defesa. Tirando o perigo dali. Fabiano. A bola solta cai nos pés da defesa. Ficou fácil. Olha a bola pelo alto. Tirou a zaga. A bola era perigosa. Não teve medo de meter a cabeça na bola. Ganhou no meio. Pode armar o ataque agora. Usou com categoria o peito para dominar a bola. Que defesa! Mas alguns vão dizer que o chute deveria ter sido melhor. Deu uma lição de posicionamento ali o goleiro. Recebeu a bola no ataque. Tem gente demais ali na defesa. O time está jogando muito fechado. O time está jogando muito fechado. A bola saiu. Tiro de meta marcado. O time está jogando muito fechado. Enfiou a cabeça na bola. Que bom lugar para chutar. Olha quanta gente na marcação. Quis arriscar de longe, praticamente recuou para o goleiro. Enfiou o pé na bola ali o goleiro. Não dá para pôr. Olha aí. Mais um gol. Está ficando cheio de lá. O jogo está se tornando um verdadeiro massacre. Já está mais do que definido. Linda conclusão. Mostrou todo o seu faro de gol. Só do Cruzeiro. Vitor. Danilo Portugal. Tocou bem por ali. Ele pode cruzar. Olha o chuveirinho. Eles ampliam a vantagem. O outro tico está perdido em gol. Preto. Esse gol é uma resposta a quem diz que o futebol está perdendo a beleza. Um gol. Usa o dedo do técnico. É. É. Estava no banco. Vitor. Vai pintar o chute. Essa saiu por muito. Faltou um jeito na hora de chutar. Ele pode chutar. De. Mais um gol. Roto. E isso vai parar. É muito difícil para o goleiro chegar em uma bola rasteira. Ainda mais quando ela vai no cantinho. Ele não tinha muito o que fazer. Do Cruzeiro. Hoje é o dia dele. Já marcou duas vezes. E o dia dele. Foi falta. Teve sorte de não levar o cartão. E o técnico tenta mudar as coisas por aqui. Grande tentativa, Pri. Ele merecia o gol. Usou bem a cabeça ali. Ele até pegou bem a bola. Poderia ter marcado. Tiveram a chance de ampliar o placar. A bola passou perto. Boa cabeçada. Tocou muito bem ali na frente. Vai bem o goleiro para arremater. Era uma bola perigosíssima. Foi bem a zaga. Daí a caixa. Bateu no travessão. Assim fica difícil. Eles estão chutando para o gol de qualquer lugar. Jogo parado para a substituição. É a primeira deles hoje. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Tiro de meta cobrado. Foi uma cabeçada corajosa por ali. Olha a confusão ali. Se perder a bola é perigo. Foi de chutão para tirar o perigo. Enfiou o pé lá de trás. Bola muito rápida. Ele deveria ter tentado o domínio antes de dar o gol. Mandou de primeira e não fez o goleiro trabalhar. Tudo bem que a vantagem já é grande. Mas eles poderiam ter caprichado um pouco mais. Danilo Portugal. Boa intervenção de cabeça. Deu lado. Arriscou o chute de longe. Último toque da defesa. Escandeio marcado. Romerito tenta usar a habilidade para sair ali da confusão. Luciano Almeida. Outro gol. Caminhadas para uma colhada histórica. Acho que esse vai ser o gol mais bonito da rodada, hein? Linda finalização. Ele não costuma perder esse tipo de chance. Vamos, vamos, vamos. Danilo Portugal. Olha a bola. Lindo lance de cabeça. É isso aí. Que belo passe. Nada de brincar. O zagueiro foi de chutão mesmo. Júlio Santos. Romerito. A defesa abriu. Ele mandou de longe. O goleiro estava em uma boa posição e isso ajudou na defesa. O goleiro dá o balão e manda a bola para o ataque. Foi de cabeça para mandar para frente. Rafael Dias. Bola recuperada na defesa. Vai daí mesmo. Olha, era capaz dessa bola não entrar, mesmo se o goleiro deixasse passar. Foi bem ali de cabeça. Olha só que ótima chance. Outro gol. Pelo jeito eles não vão ter pena do adversário. Bola precisa no ponto alto do goleiro. Um verdadeiro golaço preto. Não é um dia inspirado do goleiro. Parece que tudo que vai no gol acaba entrando. Só do Cruzeiro. Bom cabeceio. Pegou em cheio na bola. Danilo Portugal. Bela cabeçada. Sem medo. A zaga recorre a bola para sair o jogando. Ele perde a bola por ali. Poderia ter sido uma boa jogada. Vitor. Luciano Almeida. Luciano Almeida. Danilo Portugal. Defesa bem armada. A jogada poderia levar perigo para o goleiro. Se passar pelo zagueiro é meio gol. Essa não tem como errar. É escanteio. Vai bem o goleiro para tirar a bola. Boa chance. Pode sair um cruzamento perigoso. Tiro de meta. O goleiro vai recolocar a bola em jogo. A defesa foi perfeita no jogo de hoje. Jogou muito bem. Cruzeiro. 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 Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos, a ganhar. Vou aonde você for. Tudo terminado por aqui. Foi bom acompanhar o jogo. Temos comentados de grande jornalista. Obrigado. Cruzeiro. Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos, a ganhar. Eu vou aonde você for. Só pra ver você jogar com o coração. E muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Cruzeiro. Cruzeiro, 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 Cruzeiro. Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos, a ganhar. Vou aonde você for. Só pra ver você jogar com o coração. E muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, vamos, Cruzeiro. Vamos, vamos, a ganhar. Eu vou aonde você for. Só pra ver você jogar com o coração. E muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. E muito amor. O que é isso?